Para, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje, nós vamos jogar um jogo novo chamado Hello Kitty Hospital. Olha que bonitinho, Gabi, o hospital da Hello Kitty. Bonitinho mesmo, sim. Vamos dar um play aqui pra começar e ver o que que acontece? Olha ali, ó. É a moça que trabalha no hospital. Opa, chegou uma menina. Uma paciente. O que ela está falando? Segundo o balãozinho dela, ela disse... Ela quer ir pra esse treco aí, Gabi. Como assim, que treco, Xim? Porque eu acho que aqui no elevador, ó, tá vendo? A gente traz ela. É o mesmo símbolo, ó. É, e aperta. Pra ir no andar do símbolo que ela quer. Parece que ela quer ver a clavícula. Eu não sei o que que é isso. Parece uma borboleta de máscara. Quem é esse? Foge, foge. Ai, que eu sou. São mortos. Sai. Para, Gabi. Sai daqui, que é você, que é você. Ah, não. O que que você tá fazendo? Eu não sei. É aí? É uma carneira. Quem é carneira? Não é uma carneira? É um gato, gente. Isso aqui é gato. Isso não é gato. Isso é gato. Deixa eu ver o que que ela tem, Gabi, pera. Ah, tá ali aparecendo no raio X, ó. Achamos. Achamos o que que ela é. Tem que tirar. Tirar quem? Isso aí, tem que tirar. Isso aí, isso aí é o estômago. Você não pode tirar o estômago. Ah, olha lá o que tem no estômago dela. Dentro do estômago dela tem essas coisas. Se ela comeu livros, diamante, aí... Que ninguém fica bem no estômago, né, Gabi? Não tem como ajudá-la também assim, né? Vamos jogar aqui, ó. Ai, a gente tá... Não era um caso de cirurgia? Como que eu tô removendo? Eu tô fazendo uma cirurgia no carneiro? A gente tá fazendo uma... É carneiro, Xi? É carneiro. Isso aí é gato. Quem falou, gente? O que que é isso? É, então, peraí. É, bem, tem um... Opa, joguei no lixo. Você jogou fora? A meia a gente guarda. Não. Ah, você fez errado. Acho que isso é lixo. A planta a gente guarda. Não posso guardar nada. Ué, não posso guardar? Vai pro lixo? Aí a fruta... A fruta a gente joga no lixo. Ah, tá. Não tô entendendo, mas... Isso aqui é comida. Comida! A gente tirou a comida do estômago dela e vai comer de novo? Não tô entendendo. Quem falou que foi do estômago, Gabi? Não, não faz sentido, não. É, vamos só separar o que tá mandando. Ah lá, ela ficou feliz, Gabi. Ela tá feliz. Ela receitou um remedinho ainda, pegou ali o prontuário e saiu. O que que tá acontecendo agora? O que que foi? Agora temos uma caixa e precisamos balançar a caixa de um lado para o outro, porque eu acho que vai cair coisas. O que é isso? Ah, os remédios, os remédios. Ah, os remédios. Tá bom. Então vai. Pega os... Aí. Remédio número um. Remédio. Dois. Ali. Não, acho que é só... Não, não, não. É só o amarelo. Que amarelo? É sim. Não, é pra pegar todos? É? Não é? É só o amarelo. Ah, é o laranja. Ah lá, não é aquele. Mas esses estão muito parecidos. É só laranja. Laranja, laranja. Laranja. Opa, não. É amarelo. Aí. Laranja. Eita, o jogo é pra que ano, hein? É. Aqui. Difícil, né? Nossa, difícil. Esse daqui é pra mais de 50. Ah, deve ser. Esse jogo é difícil. Com certeza. Ah, você pegou os errados. Agora você tem que colocar só as pílulas laranjas. Laranja. Aqui, Gabi. Tá tipo... Ah, que fofo. Montamos um remédio. Um remédio. Agora vamos dar pra cabrita. Ih, teve que pagar, viu? Claro, porque aqui... É particular. É particular, né? Mas agora a gente já tem o prontuário dela. Ali ela ficou super feliz porque ele está bem. Ela ficou. Não está mais com o estômago dolorido. Ah, vai levar o remédio. Leve para casa. Tome de 12 em 12 horas, assim como seu médico receitou. Obrigado, querida. Volte sempre. Opa! Temos um novo paciente. Agora quer fazer outra coisa. Leva lá, Gabi, pro elevador. Eu estou querendo ouvir o meu coração. Você não sabe se ele tá batendo? Ah, eu tô nessa dúvida aí. Já faz uns 5, 6 dias que eu não sei se meu coração bate. É só você seguir ali pro elevador. Na verdade, meu coração voltou a bater. Desculpa aí. Não, não voltou nada. Vai entrar no elevador agora. Sai da minha bancada. Já que ele aí, Gabi. Bem, se ele quer ir pro lugar do coração, o símbolo de ouvir é esse daqui. Mas primeiro você tem que pôr ele no elevador. É, essa é a primeira porta. Olha lá. Você não tá vendo, não? Não sabe ler símbolos, gente? Então, é só pôr no elevador pra aparecer. E aí é só clicar no símbolo que ele vai. Eu sou o doutor, não se preocupe, vou tratar de você. Tá mandando você fazer um negócio. A enfermeira falou, ô, se liga. Peguei, Chih. Vamos ouvir então aqui como estão os estômagos. Aqui, Gabi. Você tem que pegar o instrumento. Isso, coloca ali no estômago. Aqui, ó. Coloca aqui. Não era pra ouvir o coração? Esse é o pulmão, Chih. Esse é o pulmão? Quem falou de coração? Eu não tô ouvindo o pulmão bater. Então tem algum problema. Deu certo? Não, vai precisar de uma cirurgia. Vamos precisar colocar um coração, porque eu não encontrei o coração em você. O que é isso que ela tá fazendo, Gabi? Ah, isso aí, Chih. Peguei a temperatura. É canudinho, é pra tomar sorvete. Ficou vermelho. Que ótimo, vai pra casa. Não, acho que ele tá com febre. Aí tem que colocar as coisas que ele tá pedindo, olha. Isso. Um rocambole. E isso, acho que um copo d'água. Ah, é uma cobertinha. Será que ele tá com frio? Verdade, vou dar um remedinho. Isso. Aí toma uma água. Olha, já baixou a temperatura, tá vendo, Chih? É importante ele se hidratar. E é pra cobrir ele? Bota a vasilha. Calma, menina. Ela vem me avisar, mas... Ela vem atrapalhar. Desculpa. Agora eu vou pôr gelo. Por que gelo? Vai deixar a garganta inflamada. Não, Gabi. Acho que é pra baixar a temperatura. Mas já não baixou? Não tomou remédio? Não, mas tá muito alto ainda. E agora? Jogo isso? Pronto. Ah. Deixei a toalha gelada. A toalha que a gente vai colocar na testa. Ai, passando assim na testa, olha lá. Baixou a temperatura. E ganhamos mais dinheirinho. Sim, porque fizemos um bom trabalho, mas um carneiro cuidado com o sucesso. Agora aqui, vamos ver se chega mais paciente, Gabi. Opa, a porta se abriu. Ixi, é a moça do estômago? Eu sabia que a gente ia apertar alguma coisa errada. Deu pra vir mais pra cá? O que que tem mais pra cá? Tem muito mais, Chih. Olha. Tem umas máquinas aí, né? Eu posso trazer alguém pra cá, Gabi? Se a pessoa estiver precisando, o que você tá fazendo, Chih? Hum, eu vou... Eu não sei, eu tenho 50 dinheiro. Viu? Mas quem é esse, mano? Por que que você trouxe esse urso pra cá? Eu não sei. Morreu, desmaiou. É claro. Viu como ele tá precisando? Você tirou de casa dele, irmã. Tô vendo. Ixi, peraí. Tô ouvindo o coração. Ai, desmaiou. Meu Deus, parou! Parou o quê? Deve aqui. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Não, que tu, 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 tu. Deixa eu pôr oxigênio. Enquanto tu deixa o urso aí, Gabi. Ixi, você não sabe o que tá fazendo. Coitado do urso, ele tava quieto. Ela quer um pirulito? Aqui não é doceria, não, mocinha. Não. Ah, é uma lupa. Ah, lupa. Pirulito. Tá, beleza. Pirulito é pro lado direito, ó. Oi, doutor. Ele é um cachorro. Então, por que ela não é um carneiro? Ela é um carneiro. Bem, carneiro, vamos aqui averiguar e descobrir o que você tem. Coitadinha. Ela foi andando pra casa dela, Gabi? E não percebeu e pisou num pedaço de madeira. Deixa que eu separe os instrumentos. Eu sou instrumentista. Muito bem, instrumentista. Shirley, por favor, separe apenas o necessário. Deixa comigo. Agora sim, doutor. Como assim, uma pinça? Pinça. O que eu vou fazer com a pinça? Pinça. Deixa que eu tiro, doutor. Aqui, ó. Ah, bom trabalho. Eu achei que a pinça era pra tirar a sobrancelha. Remédio. Remédio pra quê? Medicamento. Medicamento pra onde? Medicamento. Como assim? Deixa que eu pego um medicamento. Algum gel, isso aí? Medicamento aqui, ó. Mas não vai arder? Bonfada. Ah, bom trabalho. Curativo. Curativo pra... Deixa que eu guardo aqui. Guarda onde? No pezinho. Parabéns, doutor. O senhor foi excelente. Obrigado. Sensacional, muito bom. Eu estudo pra isso. Que bom. Pague-me. 25 pagou. Eu quero comprar mais ursos pra... Perca de urso. Deixa eu ver o que que urso tá acontecendo com ele. Coitado, você colocou ele. Ah, ele fugiu, Gabi. Cadê o urso, Xê? Fugiu. Fugiu pra onde? Não sei. Ah, de novo, mano? Só tem esses dois tontos? Eu quero mais personagens. Como é mais personagens? Você não tem dinheiro. Traz o urso. Vamos levar. Ah, eu já sei onde eu vou levar o urso. Pra onde? Que eu também quero saber. Olha aqui. Ah, eu acho que é lugar de urso mesmo. É. Olha, eu posso trocar a roupinha dele. Você vai transformar o urso num... Um doutor. O quê? Ah. Ah, colocou ali o terninho. Aqui. Negócio de enfermeiro. E um óculos. Pra ele parecer intelectual. Com certeza. Apesar dele não precisar. E é assim que se faz médicos. Que legal. Ai, deixa eu dar uma comidinha. Será que o urso não quer comer os peixes? Não, olha... Nossa, tudo isso? Dizem que não pode dar muita comida pra peixe. Aqui não é num hospital? Por que a gente tá... Gabi, esse é o meu momento como médica. Eu estou relaxando. Ah, seu momento de lazer, né, Xê? Lazer, lazer. Enquanto não tem nenhum paciente por aqui, Gabi... Paciente! Tá vendo? E esse é paciente mesmo. De novo? Ele já não veio fazer isso? Então vamos levar ele lá, Gabi. Leva, leva. Leva ele aqui. Porque vai ver que ele tá com outras coisas no estômago. Olha que é isso. Ah, mas era a carneira que tava com um problema de estômago. É, ele é diferente. Ele é diferente. Aqui o doutor Gabriel está presente. Faça, doutor. Ok. Isso aqui tá tocando. Deixa eu secar o cabelo dele. Tocando, Gabi. É pra passar no corpo. No corpo, né, doutora? É, enfermeira. Olha lá, tá aparecendo. Você é minha assistente. Tá aparecendo. Ah, o problema é no pulmão. Bem, você como instrumentista, preciso que pegue... Pode deixar. O verde. Pegue o verde. Pode deixar comigo. Pega o algodão. Traga-me tudo que vou precisar, instrumentista. Algodão. Injeção, injeção. Eu não vou ficar falando. Você já deveria saber. Band-Aid. Joguei a caixa aí em cima. Tá com raiva? Ah, tem que colocar, Gabi, ó. Primeiro vem aqui, ó, no bracinho. Não, o algodão não. Não é uma boa ideia. Aí eu pego aqui, ó. Não, não precisa. Boa. Esse líquido verde? Perigoso. Aí eu coloco. Não, coloca o band-Aid. Não põe no líquido verde. De jeito nenhum. O band-Aid você joga no lixo. Foi. Deu certo? Deu certo. Parece que deu certo. Obrigado, eu sou um ótimo médico. É, o senhor é. Mais um paciente, impaciente. E nós estamos ganhando muito dinheiro e eu poderei ter muitos ursos. Você pode ter mais um urso. Pega mais um urso pra você. Ah, eu quero... Esse aqui. Aí, peguei. Vou levar ele aqui, ó. Ixi, mas aí agora o outro urso vai ficar chateado. Porque vai ser muito urso, né? Ué, mas cadê o outro que eu já tinha? Esse você já tinha. Eu falei pra você. Não tinha já esse nada. Olha o outro. Gente, tô levando meus ursos. Tô mesmo. Eu tô aqui me esforçando pra ter urso. Não tá dando certo. Pras pessoas levarem meu urso. Aí, gastei todo o dinheiro. Agora ele veio como paciente. Mas ele... Não é o mesmo. É outro? É outro. Mas ele tá doente. Agora ele tá doente. Coitado, você precisa cuidar dele. Não quero. Como assim? Vou cuidar só no próximo vídeo se você deixar bastante like e quiser que a gente volte aqui com esse jogo. Família Gachi, muito obrigado por mais esse vídeo, hein? A gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.